Trabalhando sem pressa, é um time muito organizado, tendo a movimentação ideal para você infiltrar dentro dessa defesa do Vasco. O Wellington Rato contra Léo Jardim. A torcida vai e bota pressão. Quase três minutos para a cobrança. Está concentrado o Wellington Rato, o São Paulo pode sair na frente, pode ser gol tricolor. Que demora, que expectativa em São Januário. É pênalti para o São Paulo. Salta Léo Jardim, bate palmas, autoriza o árbitro. É pênalti para o São Paulo e a cobrança é de Wellington Rato. Lá vem Rato, o Wellington Rato bateu o pênalti, Léo pegou. Olha só para o gol, para fora, para fora. Léo Jardim pega a cobrança no estilo do pulinho de Wellington Rato. Léo Jardim, Léo pegou. Para você curtir mais uma vez, o pulinho, a defesa e na sequência a bola para fora. O São Paulo perde duas chances em seguidas, vibra Léo Jardim. Paulo César Vasconcelos. E o Léo Jardim não tem nenhuma responsabilidade na hesitação e até uma certa soberba do Wellington Rato na cobrança.